oi 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 gente tudo bem aqui é k e voltamos mais episódio evoland e a gente parou aqui nessa caverna com a tiazinha que a gente encontrou ela e vamos continuar a ficar muito chato mas ela faz problema se eu não errar né meu senhor cobra a falar indivíduo 3 xp só isso caramba eu nem tô lendo direito xp que tá dando morre não meu não sei lá muito pequena mas não é possível não acerta elas vai curar nós tiazinha mentiou é isso aí a tiazinha leva 3 não sei nem que o levo faltou peraí deixa eu dar as duas são leva 3 aham nene ataque e defesa são iguais show de bola meus itens curti tá opa 1 uma fonte de vida a gente pode ser seus pontos de vida foram restaurados salvar sim eu que bom que eu tava ficando preocupado que eu não tava salvando ah tá ah mano eu dou duas peças assim parece que a caverna de pokémon dá dois passos e vem os bichos do mal a cobra que nem o zubat o zubat da do evil land essa cobra maldita aí o amor de deus eu não sei nem o cristal meu eu tenho uma casa de suspeito não posso passar show ah então por que que eu me suspeito eu estou muito cagada ah que chatos zubat cobras bate cobras erde que se é cobras bate saco são fracos se fossem forte seria muito pior ah um botão ah alguma coisa aconteceu em algum lugar ah ok mas onde que ótimo que útil não foi rápido sei então tá deve ser lá em cima ah consegui uma carta deve ser lá em cima óbvio agora são os ratinhos para de bater ratinhos mal eles são fofinhos e fracos pra caramba eles são os ratatá é ratão tem caverna scaven ai acaso consegui dele agora pouco foi scaven foi deles corre 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 não senti no pokémon agora né porque eu tô correndo ah abriu o negocinho ali ai zubat ai eu senti no pokémon sair correndo no negócio cristal agora esse aqui é o cristal você acordou o guardião do cristal ih fodeu ih fodeu ai meu deus bicho do mal cacildo esse parece poderoso é parece mesmo tiazinha ele 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 eu gostei do cristal por muitas décadas sei lá mas parece bem parece que foi corruptado foi sei lá enfim modiçoado por um poder maligno mas como se se o mesmo poder que atacou minha cidade natal vamos pegar o cristal nós precisamos do poder pra desse poder pra lutar hum parece um bom é tem que falar da gente atacar esse bicho pior que eu não morro tá tu vai curar nós primeiro né porque sabe como é tá acho que a gente tá com poder com a enfim não sei se ela tem 100 de hp também não lembro enfim ah eu consegui base a ninca ah ele parece muito mais perigoso agora ih vixi não gostei disso que eu desbloquei ah jesus eu tenho especial especial em vez de mágica não tô aberto ainda que 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 eu aguento esses bichos aqui esse estilo final fantasy aqui não tem tipo barra de vida ih vixi ai eu quero ficar ghost ah esse eu quero ficar ghost tá saquei só que eu tô morrendo né tipo a tiazinha tá morrendo então eu vou curar a tiazinha eu não vou acabar me curando porque eu tô ouvindo a massa ai meu deus tiazinha morre caramba ai eu acordei pra morrer eu não gosto de dar uma gunica eu não tenho barra de vida ah tiazinha não morre tiazinha meu deus não morre não mas tá tiazinha não morre tiazinha não morre tiazinha não morre de mim ô covarde tiazinha não morre tiazinha não morre caramba ah cagou tiazinha não morre se queira eu acordei não morre não ah nossa 400 de gliss e 20 XP cassilio lvl 4 e tiazinha leva 4 yeah cristal poder de cristal foi ativado uhu ndry nossa senhora 3D ah não eu gosto tanto que é dia 16, 18, sei lá. Ah, chateada. 16 ficou feia pra caralho. O poder do cristal é inacreditável. Agora eu sinto como se eu pudesse lutar com o mal que ele atacou sua vila. Ah, mas nós precisaremos atravessar as minas as minas de Noria na ordem Enfim, isso aí mesmo. Obrigada por me ajudar. Você é meu herói. Beijo. Ah, não, não vai embora, né? Ah, tá, mas agora tá tudo branco. Tá, tiazinha, volta. Vem comigo. Tá, 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 tá. Ah, mas eu confesso que eu fiquei meio chateada de ter ficado 3D. Tava tão legal com 16 bits. Ah, que bem, né? Fazer o quê? Ah, não sei o que eu fico tão chateada assim, tava tão legalzinho. Eu adoro aquele estilo de gostar milhando Pokémon, Zelda e Final Fantasy ao mesmo tempo. Tá? Ah. Agora 16 bits, música. É, bichinho. Eu posso pegar coisa aqui? Vem, vem. Vem, bicho, vem. Como é? Ah, não, meu. Não, eu não filmei. Caramba. Será que salvou imediatamente depois que eu peguei o cristal? Ah, tá. É, que alegria. Ah, não sei o que foi um pouquinho melhor. Vem, bicho, feio. E agora? Oh! Nossa, Zelda 100% agora. Não! É, morre. Bicho, isso é muito chato. Bicho, chato. Bicho. Tá. Deixa eu ir pra cá agora. Primeiro, né? Ver se tem alguma coisa. Vamos cortar uma grama aqui. De boa. Aham! Vamos gostar ou não contar com a minha astúcia. Opa, dois ainda. Ah, sabia. Estrelinha. E uma carta garanta. É. Zumba. Deve ser o morcego. Ah, não bate o morcego. Ah, enfim. Não sei o que é. Ah, é pior. Agora eu vi. Por isso que eu fui pra trás. É que agora eu tenho polvizas. Tipo, eu não morro direto. Graças a Deus. Acorda. Não sai nada de item aqui. Eu acho que vai ser ele aqui um pouco. Morre. Ó, um bichinho, ó. Um polvinho. Um polvo cabeçudo. Ô, polvo. Não! Mas tô ruim. Ah, eu tenho bastante vida até. Não! Eu não vi. Eu tava olhando pra minha vida. Ai, que merda. Tá, já que é o caminho pra casa, esse é o caminho principal. Então, deixa eu ver os caminhos secundários, porque você acha alguma coisa. E morre. E morre. Morre. Ai, Jesus. Tá, eu vou parar pra aqui, gente. Nossa, foi bem diferente esse episódio. A gente conseguiu mudar totalmente de gráfico. E venceu os boss. E... E deu uma chaputinhazinha. Ah, que saco. Espero que a gente entre ela de novo. Acho que sim. E é isso aí, gente. Se gostaram, cliquem em gostei. Se gostaram muito, vocês são os favoritos. Blá, 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 blá. Se não tá inscrito aí no canal, se inscreve. E... E eu tô gostando muito desse jogo, quer jogar mais. E é isso aí, gente. Até mais. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.